Paciência Pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier Leitura 14 Aqueles Usa a bondade para com todos os irmãos de experiência e caminho No entanto, empenhe-te a despender mais atenção Para com todos aqueles que te pareçam menos compreensíveis É natural que possuas na cúpula familiar parentes que amas e que te amam Porém, se aparece entre eles algum que te cause inquietações e prejuízos Esse é aquele credor de existências já transcorridas A definir-se por teste constante da tua capacidade de tolerar e desculpar Justo retenhas filhos amados que te aninham no coração Mas, se com o tempo algum deles te surge excessivamente agressivo ou delinquente Esse é aquele companheiro que volve contigo do pretérito A cobrar-te determinadas contas que deixaste à distância Na contabilidade dos dias Necessário contes com a colaboração de colegas corretos e leais no grupo de trabalho De cujas atividades compartilhas Entretanto, se da equipe em ação algum se destaca Criando-te em tensos e crises É aquele irmão que procede de outras eras Do qual te afastaste na condição de devedor Que retomas agora Afim de resgatar os débitos que com ele contraíste Razoável disponhas de muitos cooperadores em teu núcleo social No entanto, se um deles te mostra na roupagem mental de um adversário Complicando-te os ideais de serviço Esse é aquele companheiro Junto de quem Assumiste certas obrigações Que precisas liquidar De modo a reconquistar-lhe o respeito e a simpatia Em suma Nossos associados e amigos de convivência difícil São sempre aqueles credores do passado Que o tempo nos devolve Afim de cultivarmos com eles Mais paciência e mais amor Música 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 Música